A gente viveu a vida inteira aí. Boa tarde Cebola. Estamos aqui mais uma tarde aqui no Jogos da Cidade aí, no campeonato que o misto vai disputar. E vamos fazer uma pergunta aí para os dirigentes ali, a diretoria tá tudo ali. Eu queria que você fizesse, tá? Sim, vamos. Participação especial hoje aí. Vamos dando início aí a filmagem do jogo hoje. A gente deixa claro que fazer esse tipo de trabalho é por amor, é por paixão, é esporte. Porque é difícil, sem patrocínio nenhum, sem nenhum tipo de apoio. É simplesmente amador e o intuito é mostrar um pouco do futebol da Várzea, que é paixão, que quem faz faz por amor. Vamos aqui falar com a diretoria do misto agora, ver a expectativa deles para o jogo. É isso aí Cebola. Vamos encostar aqui no presidente aqui. Vamos pegar aqui o presidente já de primeiramente. Vamos fazer a pergunta para ele, Betão, presidente do misto. Qual a expectativa da diretoria do misto para esse jogo de hoje? É a melhor possível, contando com a colaboração de todo mundo. Estou super contente com essa equipe nossa, com vocês mesmo, latino, Cebola, Beto, Alemão, Nodô, todo mundo. Foi uma satisfação enorme. Vocês não imaginam a satisfação minha de ter vocês participando do nosso grupo. Porque isso aqui não é um time, isso aqui está sendo um grupo e logo mais a gente vai chamar de família, que é o que a gente espera. Sabe as palavras. Mais uma pergunta para concluir. A expectativa do misto com toda a tradição que tem no futebol da Várzea é participar do campeonato ou com toda essa tradição é buscar a taça inédita para a agremiação? Isso é um sonho nosso, para mostrar, não para ninguém, para mostrar para nós, para o nosso é de ficar satisfeito. Isso daí é para nós. Então eu torço, espero que a gente tenha um bom fluido, um bom jogo, um bom tudo, tudo de bom para nós. Tá certo, obrigado pelas palavras, vamos continuar, vamos esperar entrar o adversário, a gente vai tirar a bola, vamos tirar as palavras também do adversário, do Tigres. Já tivemos aqui a palavra importante do presidente, vamos buscar o treinador logo mais e a entrada dos jogadores. Ok, Cebola, muito obrigado aí por enquanto, por hora. A gente está querendo saber aí do perfil do jogador, o que você acha, o que você espera hoje da partida, o misto, qual a ideia para o jogo hoje? A indústria dos três pontos, moleque, o time é um só, hoje infelizmente não vou sair jogando aí, mas o grupo está fechado, entendeu? Para você precisar aí, eu estou na expectativa de entrar e fazer uma boa partida. Latino, o importante é isso, tirar uma foto em frente a faixa e filmar aí. Vamos mostrar ali, vamos conversar aqui e pedir para o Augusto uma palavrinha aqui, Latino. Vem cá, vem aqui, Augusto. Fala para a gente aí a sua expectativa do jogo, por favor. Ah, a nossa expectativa é a melhor possível, a gente vai fazer o possível para jogar para ganhar, vamos jogar para ganhar, não tem empate, mas vamos jogar para ganhar. A expectativa é a melhor possível, está com o time bem arranjado, nós estamos com o elenco formado e daqui por diante é, creio em Deus, e deixar o verso para ele. O misto com toda a tradição que tem no futebol da Vardy é conhecido como tal, entra para ser campeão ou para adquirir experiência para uma próxima? Muita gente boa, a gente tem que lutar para conseguir alguma coisa, mas tem muita gente boa, então a gente vai estar aqui para ser campeão. Se não for, a gente vai se conformar porque também tem muita gente boa aqui, obrigado. É isso aí, Cebola. Vamos continuar. Vamos pegar mais alguém lá do time dos caras lá. Vamos mostrar. Vamos pro senhor, Marcel. Estamos aqui com o Marcel do time do Tigre. Qual a expectativa do Tigre para essa partida hoje contra o Místico? Hoje nós temos uma boa expectativa, o time está forte, vitória, o time só interessa é vitória. O time do Tigre entra para disputar o campeonato e adquirir experiência ou pensa em ser campeão? Jogo hoje não, com certeza deição, estamos aí hoje, muito bem, está brigando lá em cima. Tá joia, obrigado. E a realização da Secretaria Municipal de Esportes na sede. O Rocha, estamos aqui com o treinador do Místico agora. O Rocha, a gente perguntou para todos, o que quer saber a expectativa do jogo do treinador do Místico? A expectativa é fazer um jogo bom, tivemos um bom jogo aí no primeiro jogo, o time foi bem compacto. E é isso aí, estamos aí para esse campeão aí, vamos ver, esse campo está bom, acho que vai ajudar, choveu, mas o campo vai ajudar. Sim, é de qualidade, vamos tocar bola e vamos pegar um bom ritmo aí, vamos fazer uma boa batida. O que você espera é ser campeão com a tradição do Místico tem ou apenas adquirir experiência para uma futura competição e aí sim em busca do campeonato? A diretoria me deu um grande respaldo para fazer um trabalho esse ano, já avisando os próximos anos, mas a intenção sempre é entrar em campo e ser campeão, esse ano é nosso. Boa sorte, bom jogo, bom jogo, professor. Estamos aí, estamos aí nos últimos ajustes, o pessoal no bate-bola, vamos esperar que o jogo aconteça de uma forma limpa, das duas partes, que o jogo seja bem realizado e que tenha muitos gols. Independente do lado, obrigado por enquanto e voltamos em seguida. É, não podemos deixar de esquecer nunca dos nossos patrocinadores, fitas isolante e isolina, aquela que cole e não descola. Temos também hamburgueria Ritz, no ritmo da sua alimentação. E bar do Cabral, o boteco legal. Está rolando, Ceará pega na esquerda, tenta a primeira ofensiva do misto. Ele breca, ele volta, trabalha com calma. Atrás, Arthur. Tenta no meio a jogada, vamos ver, um, dois, trabalhou rapidinho, boa bola. Danilo, deu uma dormidinha, mas já conseguiu. Ceará, acalma, põe no chão, trabalhou, vamos ver. Opa, não foi nada, retoma a bola, está tranquilo, o jogo começa a mil por hora. Olha aí, tentou o passe, errou, mas deu certo. Danilo, boa bola. Vamos ver, Paulinho brigou lateral, primeiro. Primeira, no lateral, é para o time do misto. Ceará abriu, Curumim, põe no chão. Não, acalma, a bola pipoca muito. E agora sim, com calma, Danilo, Curumim, olha o primeiro arremate, quem sabe. Olha a chance do gol, o misto na mão do goleiro, na ponta do dedo, ele espalma. Já chega na primeira ofensiva o time do misto. É, Cebola, quase o misto abre o placar, hein, Cebola. É, começa melhor o time do misto. Acuou um pouquinho o time do Tigres e já fez o seu primeiro arremate. É. Ah, tá bom. Se tiver na agenda, se atende. Boa bola na área, vai tirar a zaga. Tira ali o jogador Tiago. Na sobra, Danilo, bateu. Perigoso lance. É, Cebola, essa daí passou perto. O Dan pegou na veia ali de três dedos ali. Essa eu pensei que ia, viu? Ele que finaliza bem, finalizou de fora da área na rebarba do escanteio. Bom lance. O misto vem mostrando que quer vencer o jogo. É, Cebola, muita perplexidade do time do misto aí. Todo mundo desempenhando um bom jogo aí e dando o melhor de si, Cebola. Cobre. Olha lá, o Nenê recebeu. Lançou boa bola. Nenê acionado. Quem sabe tem a chance do arremate. Quis trabalhar para o lado, não conseguiu, perdeu o ângulo. Ainda com ele. Não toca. Vamos ver se ele põe na área. Ele levantou. Boa bola na área. Na passada, olha o Arthur. Isolou. Bateu muito longe. Isolina nela, Cebola. Fitas isolantes, isolina. Aquela que colhe e não descola. Cobrar, já cobrou. Tenta lá na frente. Chobrou com o Icão. Perigo. Vamos ver. Arriscou. Fraquinho. Sem perigo. Tranquilo nas mãos do nosso goleiro Naringa. De novo, abre com o Ceará. Aqui tem o Vinícius, lateral esquerdo do Tigres. Erra o passe. Desse jeito, a posse de bola, que já é enorme, vai continuar. Mão maior para o lado do misto, hein? Olha o Nenê, se livrou de dois. Boa jogada. Abriu na esquerda. Quem sabe agora? Vem bola na área. Boa bola. Tranquilo nas mãos do goleiro William. Hamburgueria Ritz. No ritmo da sua alimentação. Passos, distribuidora de bananas do Betão. E bar do Cabral. Um boteco legal. Misto Cebola, não estou acreditando no que eu estou vendo. Um time tão entrosado. É, começou melhor. Agora já se perde um pouquinho nos passes. Mas mantém mais a posse de bola. E se fosse para apostar em alguém para sair na frente, para mim seria a equipe do misto. Agora o Juizão Jorge pega ali, na panta do apito, uma falta. É, falta para o time do misto bater. Dodô vai se posicionando ali. Quem vai bater agora? Três, quatro jogadores ali circulam a bola. Mas quem vai para a batida é o Curumim. É, ele pegou. Parece que ele vai firmar como batedor. Vamos ver. Paulinho pede paciência. E está ali, Claudemir e Curumim. Mas eu acho que é o Curumim mesmo. É mais para ele, pé esquerdo. Vem bola na área. Perigo de lance. Se bater bem cobrado é um perigo. Vamos esperar. O Juizão autorizou. Curumim apontou. Vem bola na área. Um bom, a bola levantou. Olha lá, briga. Bate, rebate, escanteio. Corta a zaga do Tigres. Cobrou ali o meu amigo Humberto. Valmir na jogada. Valmir na jogou. Nenê. Sobrou Curumim com o Nenê. Vamos ver se solta agora. Um bateu. Para fora. Meu Deus do céu. Essa bola passou muito perto, Cebola. Fitas isolantes. Olha naquela que cola e não descola. E a hamburgueria Hitz no ritmo da sua alimentação. Pensou em banana, falou passos de distribuidora de banana. E Bartu Cabral, o boteco legal. Já cobrado o tiro de meta. Ali Vinícius trabalha a bola. Ali Raul. Olha aí no carrinho, muita disposição. Não conseguiu o êxito. A bola sobrou. E cão. Um belíssimo lance. Uma boa jogada. A primeira chegada com mais imponência ao ataque do time do Tigres. Se fosse no gol, era perigo, hein? É, Cebola. Falou uma jogada muito perplexa. Mas se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais também, viu, Cebola? Davison brigou. E o Vinícius, boa bola na linha de fundo. Forçou demais. Não deu pro Davison. Só acompanhou o Rafa. O Rafa bem, 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 bem nas jogadas, viu, Cebola? Tá bem. A zaga do Mísio tá bem postadinha. E mais um tiro de meta pro nosso amigo Nariga, que tentou aqui com o Arthur. O que que ele apontou? E acabou. É fim do primeiro tempo. Acabou. Vamos lá. Fazer uma entrevista. Acaba 0x0. Primeiro tempo. Foi bem disputado, bem jogado. Mas não teve a emoção do futebol, que é o gol. Vamos falar com os atletas, ver o que que eles acharam e sentiram no campo, do clima e do jogo. Um bom primeiro tempo, com as jogadas individuais. Eu senti que ele prendeu um pouquinho a bola. Se soltasse ia dar um pouco mais de evolução. O que que você sentiu do clima, do campo e o que que você espera do jogo pro segundo tempo? Ah, espero pro segundo tempo aí. Nós saímos com a vitória aí. Vamos sair. Os caras não aguentam nós não. Nós é miss. Nós é miss. Vamos ser campeão desse jogo da cidade. Valeu. Então é as palavras dele. Vamos falar com mais alguém aqui. Pra gente ver a expectativa dos jogadores, né? Não basta jogar, tem que ganhar. Não tá jogando bem, mas não concluíram a gol. Pouca conclusão, Danilo. Vamos pegar o Danilo aqui e falar com ele. E aí, Dan? Danilo, o que 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 você sentiu do time aqui? Tem um filho que pode melhorar no segundo aí pra não tentar sair da vitória. Aí nós começamos bem aí. Na bola, abriu o jogo, conseguimos fazer uma jogada, fazer o gol. Só que no segundo não. No comecinho do primeiro tempo ela estava bem. Depois começou a enrolar muito campo, segurar muita bola. Deu mais dificultado. Mas não consegui melhorar no segundo. Você que teve ali o melhor arremate da equipe. Você achou que faltou um pouco de chute a gol? A finalização mais bem trabalhada pra sair do 0 a 0? Sim, nossa manutenção é muito boa pra chegar lá na frente e tem que chutar pro gol. Tentar fazer o gol porque o goleiro não é muito bom não. Ele já deu duas falhadas lá já. Toquei, ele parou. Tenho dois caras e ele foi esperando. Ele foi esperando. Tá certo, bom jogo. Vamos ver se a gente fala aqui com o pessoal do Tigres. Aí Humberto, lateral direito do Tigres. Eu senti a equipe do Tigres um pouco afoita, trabalhando muito a ligação direta. O que fazer pra melhorar essa bola com mais calma e chegar ao resultado do gol que até agora é 0 a 0? A gente começou um pouco afoita no jogo, mas depois deu pra perceber que o time deles cansou. A gente conseguiu colocar a bola no chão um pouco. Uma opinião tigrense aqui, o jogo acabou de gol pra gol primeiro tempo. E agora no segundo tempo é manter o foco, colocar a bola mais no chão e tentar fazer o jogo que a gente não tá fazendo. Maravilha, um bom segundo tempo pra vocês e uma melhor sorte aí. Então é isso, ambas as partes acharam que poderiam ser diferentes, trabalhar um pouco melhor essa bola. Dá uma palavrinha aqui, o que você acha que pode melhorar? A gente sentiu um pouco de individualidade, uma bola muito presa no meio de campo. O que você acha que pode melhorar pra o Miss chegar com mais conclusão, uma conclusão mais ofensiva, melhor nesse jogo? Confiança, a bola de pé em pé, o jogo tá bom pra gente. A gente já viu que tá pra jogar, agora falta só um pouquinho de confiança e me encostar no outro que esse jogo tá pra nós. Certeza, boas palavras, vamos ficando por aqui aguardando o início do segundo tempo. Tem bola rolando já no segundo tempo, vem o misto na esquerda, tenta a jogada, o que ele deu ali? O lateral, é lateral pro time do misto cobrar, Arthur com ela, já cobrou. Rapidinho com o Claudemir, abriu de novo com o Arthur, o jogo não para, Claudemir. Olhou pro lado direito, viu o Rafa. O Ceará pediu e recebeu, tem espaço. Olhou, levantou a cabeça, botou boa a bola na frente. Ari. Ari, falta no Ari. Mas não deu, falta de ataque do Ari, Lulinha vai cobrar. A bola do time do misto, e sobra com o Rafa, na esquerda. Ali Ceará, em cima dele o William, boa, bola de calcanhar. Danilo, na ponta esquerda, abriu, olha agora o perigo. Nenê, tentou a jogada. Bateu pra fora. Pegou muito embaixo da bola, o que seria uma das melhores chances do jogo pro time do misto, hein? É, Cebola, perdeu uma grande chance, Nenê aí, veio cara a cara com o gol aí do Tigres aí, mas não teve êxito no seu chute. Já cobrou tiro de meta o goleirão William, ali, vai, Ceará, autorizado, bateu direto. William, estoura dali o perigo, na sobra, Valmir, não bateu direto. Boa a bola do Valmir, e hamburgueria hits, no ritmo da sua alimentação. Olha aí, fitas isolantes, olhe naquela que cola e não descola, quase, quase o gol do misto. É, Cebola, pensou em frutas, selecionadas, bananas, betão, distribuidor a passos. É isso aí, em homenagem ao bar do seu Cabral, vem bola na área, levantou o tiro, William. Que vem fazendo boa, a partir do goleirão do time do Tigres. É, Cebola, mais uma bola com perigo ali, jogada na área do Tigres ali, não teve sucesso misto para executar o chute. E segue o jogo 0x0. Vai entrar o toquinho, né? No lugar do Ari. Vamos ver, saiu o Ari, já foi chamado. Orochi já chamou. Vim pra galera, vim pra galera aí, ó. Olha lá, Curumim levantou a bola. Dan, Valmir arriscou, tranquila pro goleiro William. Lá entrou ele, Ricardo. O técnico do time. O técnico. E saiu ali. A gente já levanta já. É, tá demorando pra pôr o Tiaguinho, hein, Cebola. É, também acho. Saiu aí e colocou. Um toquinho. Boa na área, Curumim, pra ninguém. No pau! O Dodô meteu essa no pau, hein, Cebola. Meu Deus, Curumim, quase, quase a chance do misto foi boa. Primeiro jogo do grupo. Empate não é bom. Vai ter que buscar a vitória depois. Vamos esperar que pelo menos saia um gol. Vamos ver. É, falta perigosa para o time do misto, hein, Cebola. O time do Tigres vai bater a falta, olha só. É perigo. Se botar na área, é perigo. Cobrou ali o volante de Ricardo. Na briga, Raul. Vamos ver se ele chega. Chegou. Ricardo de novo. Botou, estourou. Olha aí a bobeira. André dominou. Quem sobe agora? Gol! O do Tigre! É, Cebola, um golaço aí. E oferecimento de hamburgueria Itz. No ritmo da sua alimentação. É, pra ela, fitas isolantes ali naquela que cola e não descola. Bar do Cabral, o boteco legal. Olha aí, você falava bem, uma falta perigosa, a gente frisava o misto melhor, mas a individualidade, a falta de evolução, rendeu num gol negativo. É, Cebola, infelizmente o time do misto atrás do placar, segue 1x0 o Tigres, bola na área. Tira a zaga do Tigres, hein. Olha o Arthur. Arthur jogou na frente, na busca do ataque. Rafa, Rafa se soltou pro ataque. Tentou na briga, levou a melhor, vai bater. Quem sabe, levantou. Nenê, é a chance, olha agora. Se ela bateu, pega o goleiro na sobra. Bora! Essa vai pro Bola Murcha. Impressionante o gol que perde o Toquinho. Caiu na canhota, que é a boa dele, imagina a ruim, hein, Cebola? Eu não acredito que ele perdeu esse gol. Toda a confiança que eu tinha nele foi por água abaixo. Meu Deus do céu, um lance que não é de se perder. Não, era o gol certo. Era o lance do empate. Eu estou perplexamente impressionado com esse lance. Olha, o misto tinha tudo pra empatar, crescer no jogo e buscar a virada. Ele me perde um gol feito, tiro de meta pro Tigres. É, segue o jogo 1x0, Tigres, Cebola. Que lance agora fenomenal. É, eu fiquei muito triste com essa perca desse gol. Mas sai, Claudemiro, e entra Fernandinho, Cebola. É, não errou uma hoje aqui. O Jorjão. O Jorjão, tá bem. Tá em cima do lance. E aqui no campo do Estrela do Paris, um jogo bem jogado. E vamos ter a falta cobrada ali. Já bateu o William e acabou. Acaba o jogo. Vitória do time do Tigres. Importante resultado. Vamos pegar ele, que foi o protagonista do jogo. Toquinho. A gente viu aí o misto, um pouco afoito no segundo tempo. Tomou o gol pra precisar acordar. Acordou, teve um lance importantíssimo. E você não concluiu. O que que faltou naquele lance? Não é desculpa isso, mas o Bandeira já tinha levantado. Já não entendi. Ah, já estava anulado o lance. Mas era muito efeito. De todo jeito, obrigado. Um bom jogo. A gente espera que o misto se recupere. E na próxima, vamos ver o Caldemiro. O que ele... O jogo não foi bom pro mídia. O que que faltou pra sair com resultado positivo? Felizmente, faltou o gol, né? Criou bastante oportunidade. Mas é assim, tipo, é assim, né? Quem cria muito, às vezes quem cria muito, não faz. Quem não faz, toma, né? Quem não faz, toma, né, moleque? Como eu frisei no primeiro tempo, a individualidade, o foco de bola presa demais. E você, no lateral do segundo teve uma belíssima chance. Você acha que isso foi fundamental pra falta do gol? É, socai pra bola na frente da área, né? Tentei concluir o goleiro de defender, mas infelizmente o topo perdeu. Mas tipo o S&M, vamos pra próxima. Tá bom, obrigado e boa sorte. Parabéns pela paz. Aqui, vamos falar com Vinícius aqui, ó. Vinícius lateral esquerdo do time do Tigres. O Tigres teve o primeiro tempo razoável. Melhorou. No segundo tempo, também começou com muita ligação direta. Mas pôs mais a bola no chão e chegou no gol. O que você acha que foi o diferencial do time pra vitória hoje? Ah, velho, nosso time é assim, né? A gente não consegue jogar na bola, assim. A gente corre, a gente joga na raça. Todo mundo ajuda um outro aí. Corre aí pra vencer, né? Tá aí, ó. O Humberto passou, fez a brincadeira. O nosso time foi bem, foi bem. O segundo tempo começou a colocar mais bola no chão. O time dos caras cansou também. É isso, tá de parabéns ao time do Tigres. Boa sorte. Parabéns, moleque. Tá aí, André. Aqui o André Zagueiro, aqui, ó. Da equipe do Tigres. Tigres saiu, contente. Qual a expectativa pro futuro da competição da equipe do Tigres? O nosso time foi o primeiro foi o segundo. Todos os clubes que tiveram. Passamos agora, vamos ter aí. Tentar ganhar mais um jogo. Mas vamos, vamos. Tá certo, obrigado pela sua hora. Boa sorte. E parabéns pelo jogo. E atendimento das meninas. É, vamos finalizando por aqui. Eu aqui com o Latinão. Infelizmente não foi o que a gente esperava da equipe do Misto. O Misto foi mal nas conclusões. As ofensivas muito pouco realizadas com êxito. O Toquinho errou um gol incrível. E saíram com resultado negativo. Parabéns ao time do Tigres, que foi ofensivo e objetivo. Concluiu a gol, fez um belíssimo gol e saiu com a vitória. Latinão, suas últimas para essa partida de hoje. É, Cebola, saiu na negatividade aí, mas eu acho que nunca esquecendo dos nossos patrocinadores. Hamburgueria Hits, no ritmo da sua alimentação. E o Teco Cabral, o Teco legal. É, vamos lembrar sempre deles. As fitas isolante, isolina. Aquela que cola em uma descola. E do Betão, nosso presidente. Que tem a Passos. Distribuidora de bananas. Frutas da melhor qualidade. Ficamos por aqui. Aguardamos vocês até a próxima. Um forte abraço. Até o próximo. Nos Jogos da Cidade. Futebol da Várzea, futebol amador. Paixão é amor, dedicação. Suor na camisa. E sem apoio da Prefeitura, que não apoia em nada. Obrigado, Prefeitura. Obrigado, gente. Adade. Até logo.